No dia 30 de abril haverá um eclipse solar parcial, quando a Lua cobre apenas uma parte do Sol. Ele será visível em quase todo o sudeste do Oceano Pacífico e no sul da América do Sul, mas não no Brasil. Já o eclipse lunar total acontece em 16 de maio, quando a Lua ficará mais escura com um tom de vermelho sangue. O fenômeno será visível no Brasil, em toda a América do Norte, além da Groenlândia, Oceano Atlântico e partes da África Ocidental e Europa Ocidental. O próximo eclipse solar parcial acontece no dia 25 de outubro, que será melhor visto na Rússia Central e no Cazaquistão. Já em 8 de novembro, acontece um eclipse lunar total. O último do ano será visível no leste da Rússia, Austrália e Japão. A primeira superlua do ano acontece no dia 14 de junho, quando estará mais próxima da Terra, e a olho nu parecer 30% maior e 14% mais brilhante que uma microlua. O nome pode parecer assustador, mas a Lua de Sangue, ou Lua Sangrenta, é um dos fenômenos astronômicos mais belos que podemos observar a olho nu. Como a Lua Sangrando pode ser algo belo? Na verdade, a Lua de Sangue é só um nome impactante que deram para o fenômeno em que a Lua fica avermelhada. Portanto, fiquem tranquilos, a Lua não sangra. O fenômeno é raro e acontece em eclipses da superlua. O eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua estão em perfeito alinhamento, e o planeta fica no centro, em relação ao Sol. A Lua é ocultada pela Terra, ou seja, os raios solares não chegam até o satélite, e a sombra do planeta é projetada na Lua, que escurece. Já a superlua ocorre quando o satélite está na sua fase cheia e no ponto mais próximo da Terra, conhecido como perigeu. A junção dos dois fenômenos eclipse lunar e superlua causa a Lua de Sangue. A cor avermelhada deve-se a uma relação entre a proximidade da Lua com a atmosfera terrestre e os raios solares. O Sol emite luzes de todas as cores, mas quando a Lua está próxima da Terra, apenas as cores de baixa frequência, como o vermelho, são refletidas na atmosfera terrestre para o nosso satélite natural, o que torna a Lua vermelha. Ao longo da história, a Lua de Sangue foi acompanhada de diversos mitos. Algumas religiões acreditam que o acontecimento indica a chegada de um profeta, apocalipse, tragédias, guerras. Os astrônomos não acreditam nessas profecias e afirmam que as religiões sempre usaram fenômenos astronômicos para marcar a mudança de uma era. Sendo presságio ou não, a verdade é que esses fenômenos sempre despertam curiosidade. O nosso canal tem como princípio o respeito a crenças e religiões e, acima de tudo, o ser humano. Sabemos das divergências de pensamentos e a humanidade vive um momento muito delicado, devido a guerras e rumores de guerras. E isto está escrito nas Escrituras Sagradas. E acompanhando isso também vem os fenômenos da natureza. Calor intenso em várias partes do mundo. O frio em outras regiões como nunca visto antes. E o aumento de abalos sísmicos. E meteoros caindo com mais frequência em todo o planeta. E asteroides passando bem próximo. E estrelas que desaparecem do céu, sem deixar rastro de explosão. E isto tem intrigado cientistas. E acreditem ou não, estes sinais estão aí. Será isto apenas mera coincidência? Responda em nossos comentários. E aproveite e se inscreva em nosso canal. Aperte o sino de notificações para receber novos conteúdos. E fazemos um convite para a sessão do Seja Membro. Em sua adesão, terá acesso a benefícios. Apenas a assinantes. E você estará nos ajudando a trazer conteúdos com mais qualidade. Um forte abraço deste amigo Dalton Júnior. E até a próxima.